Fala aí galera, Hayashi aqui hoje, sempre pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Infinite Warfare e dessa vez eu trago um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quero mostrar pra vocês um vídeo da Infinite Warfare, de um dos desenvolvedores da Infinite Warfare, comentando pela primeira vez a respeito do rating, enfim, de todo esse aspecto negativo, desse feedback negativo que o Infinite Warfare recebeu. Até então, apenas a Activision tinha falado a respeito, foi há um bom tempo atrás, eu até cheguei a fazer um vídeo mostrando pra vocês, traduzindo pra vocês na verdade o que o CEO da Activision disse na época. Mas a Infinite Warfare em si nunca havia se pronunciado em nenhuma mídia, ok? O que acontece é que hoje eles fizeram uma live stream no Facebook pra mostrar um pouco mais dos veículos e das armas do jogo, certo? E no final eles responderam algumas perguntas que os fãs mandaram via Twitter e uma das perguntas era como que a Infinite Warfare conseguiu ter uma visão tão diferente da dos fãs, né? Como é que eles conseguiram errar tanto com os fãs, digamos assim, em relação à direção que esse COD tomou, né? Porque os fãs não queriam exatamente o que foi mostrado pelo que deu a entender, né? Então o Brian Horton, que era o cara que tava aí hosteando essa live stream, ele é um dos desenvolvedores da Infinite Warfare, respondeu a pergunta, eu vou botar aqui agora pra vocês exatamente o que ele falou legendado em português, e depois eu comento um pouquinho. Isso é uma ótima pergunta. Nós temos um extremamente fascinante fãs base no Call of Duty, e nós ouvimos todas as opiniões e opiniões que vocês têm sobre o game que todos nós conhecemos e conhecemos. Mas, ultimamente, essa game, Infinite Warfare, tem sido no makingo por três anos. O time se sente extremamente fascinante sobre bringing um novo, novo, novo estilo de estilo para o franchiseiro, enquanto mantém o DNA e componentes que vocês gostam sobre Call of Duty. Tudo o que eu posso dizer é que nós apenas mostramos um sneak peek de coisas que estão no game, de um trailer de revelação para o E3. E no futuro você vai ver muito mais que vai te dar uma ideia melhor do que esse game é todo. E nós estamos confiados que, uma vez que você ver mais, você vai estar muito emocionado sobre essa direção. Mas muito obrigado pelo apoio durante os anos, e nós sabemos que no futuro você vai estar emocionado para jogar Infinite Warfare. Espero que isso responda a sua pergunta. Bom, como vocês puderam ver, foi uma resposta bem rápida, nada demais, ele não entrou em grandes detalhes, né? Mas ele fala meio ali já aquele mesmo assunto que eu pautei, que eu foquei, quando eu fiz aquele vídeo lá atrás, logo depois de todo o hate no Infinite Warfare, de o porquê que o Infinite Warfare é futurista, né? Justamente por conta do ciclo de desenvolvimento de 3 anos. Ele não entra em detalhes a respeito disso, até porque se ele começa a falar em detalhes a respeito disso, né? Isso fica ruim até de repente para a própria Activision. Mas ele falou, ó, o jogo está sendo desenvolvido já há 3 anos, ok? E a gente está fazendo o máximo para entregar um jogo legal, né? A gente está fazendo o máximo para fazer o game que a gente visionava, o game que a gente acredita que vocês vão gostar, e vamos tentar manter ao mesmo tempo a inovação com o que já deu certo na franquia. Então assim, foi uma resposta bem padrão, né? Mas deu para a gente ver que é justamente aquilo que eu falei naquele vídeo. Tipo, mano, os caras estão desenvolvendo esse jogo há 3 anos. Há 3 anos atrás, não tinha saído nem o Advanced Warfare ainda. Então, era muito difícil eles preverem isso, né? Basicamente, a Activision deve ter sentado ali com todos os estúdios, eles discutiram, a gente vai fazer um período de COD futurista, porque essa é a tendência de mercado atual. Então as 3 desenvolvedoras começaram a trabalhar em um COD futurista, entendeu? Pode ser que a partir do ano que vem a gente tenha um novo período de 3 CODs diferentes. E talvez agora até com esse susto, digamos assim, que eles tomaram, né? Já que esse terceiro COD dos 3 futuristas está sendo super hateado no seu anúncio, talvez eles já não se preparem para lançar 3 CODs de mesma época, de mesmo gênero, digamos assim, né? Para os próximos 3 anos. Talvez eles já deixem, por exemplo, a própria Infinite Ward com uma ideia um pouco mais cautelosa. De repente, para mudar a casa, sei lá, ano que vem eles resolvam voltar para a Segunda Guerra. Aí tem Sledgehammer e Treyarch em Segunda Guerra. A Infinite Ward pode ser que volte para a Guerra Moderna. Então não sabemos ainda. A grande questão é, eles deixaram claro que eles estão fazendo o máximo, e eu concordo com o ponto de que a gente não pode jogar sem ter jogado ainda. Eu sempre bato nessa tecla. Já bati na tecla também de que eu não gosto da ideia do futurismo mais uma vez. Mas, cara, eu não posso simplesmente falar que o jogo é ruim, porque eu não joguei ainda, né? As gameplays que foram mostradas até o momento são até interessantes para um jogo da temática que ele está propondo trazer, certo? E, como eu disse para vocês, essa live stream foi focada em mostrar mais dos veículos e das armas do game. E eu vou fazer um vídeo específico só cobrindo isso. Deve sair, se não hoje mais tarde, deve sair amanhã, mas provavelmente vai ficar para amanhã, certo? Mas foi bem interessante, porque eles já mostraram um pouco de gameplay com as novas armas, incluindo aquela shotgun que os tiros juntam-se e acertam o inimigo, aquela sniper que vira assault rifle, e falaram um pouco mais das naves também. Então eu vou estar trazendo tudo isso para vocês em um próximo vídeo. Esse aqui era mesmo só mais para mostrar essa resposta, entre aspas, da Infinite Ward em relação ao Hating, beleza? Então é isso, comentem aí abaixo o que vocês acham. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre por que o Call of Duty Infinite Warfare é futurista, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Recomendo você dar uma assistida lá. E comente aí, sempre com muito respeito, não só comigo, mas também com o pessoal que está comentando, a opinião das outras pessoas, cada um tem a sua. E é isso, eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais!